Música Música Que a vontade sincera de te ver Chegar no bebê Então, sei lá Eu tô em pista em outro lugar Eu também Mas eu vou aqui Na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente tem A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente tem A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente não vai errar, não 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 Vão pra você Muitos fecheiros, muita misteiro Quando eu me espalho, faz a cama Vão pra você Vão pra você É o que eu te duro, não sei de nada É só trabalho, vou pra tua casa Vão pra você 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 Esse ringue provoca arrepio Pegue um cavaco chão, vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou pra você Esse ringue provoca arrepio Pegue um cavaco chão, vai começar Pegue um cavaco chão, vai começar Passa de um cavaco chão, vai começar Passa de um cavaco chão, vai começar Eu vou pra você 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 Eu vou pra você